Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma resenha do Nerd Rider. O material de hoje, como vocês já viram pelo título, é Parasite no 7. Sim, estamos quase acabando, na verdade eu já terminei de ler, mas eu não vou largar tudo em um vídeo só, eu vou seguir o cronograma de um vídeo por volume. Mas, muito bem, vamos lá. Parasite volume 7, cara, muito bom. Então, o Yuaki, ele dá uma mudada no ritmo da obra aqui, ele passa daquela questão do questionamento mais pra ação, e isso acontece nos outros volumes também, mas aqui nesse volume a gente tem basicamente só ação. Com alguns poucos momentos para aliviar a tensão, mas basicamente, durante todo o volume, a maior parte dele é concentrado em batalhas. Primeiro a gente vai ter a batalha do Shinichi contra um parasita mais diferente. Por que ele é diferente? Digamos que ele é um super parasita, porque, não vou, não, aliás, não vou falar não, porque senão seria spoiler, mas ele acaba sendo o antagonista final, o vilão mesmo, que a gente vai ter que acompanhar o Shinichi derrotando, né, até o final da obra. Então, pra ele poder lutar com o MIG, eles obviamente vão ter que formular algum tipo de estratégia, só que eles percebem que esse inimigo, ele não é comum, então eles tentam pensar numa estratégia diferenciada pra derrotar o cara. Eles até conseguem fazer isso, pensam numa estratégia bacana e tal, só que aí tem uma reviravolta aqui, aí eu não vou contar também, porque senão é sacanagem com quem ainda tá lendo. Aí tem aquela reviravolta e você fica porra danosa, já não funciona mais, então eles são obrigados a fugir. Então aí a gente vê também o que acontece com o Shinichi quando ele tá fora do ambiente natural dele. Essa é uma das grandes batalhas que a gente vai ter nesse volume. A outra batalha que vai ter também é com a Ryoko Tamura, que era aquela parasita que abrigou o corpo da professora dele, que também acaba tendo que brigar com uma galera. Então a gente também vê essa briga. É interessante porque a primeira briga que a gente tem no mangá, que não é contra o Shinichi versus um parasita, né. Então você fica, porra, como é que vai ser isso daí, né. E é muito interessante, a Ryoko Tamura é tão inteligente quanto o Migi e o Shinichi, então também pensa numa estratégia muito foda. E é interessante que no meio dessa batalha e tal, ele coloca momentos de humor sem ficar forçado, tá ligado. Fica muito natural como ele coloca assim, alguns poucos quadros com humor, que você fica, ele te quebra assim, dá aquele alívio, e você, ah não, peraí mesmo, tá rolando uma batalha, né. Aí você volta pra batalha. Ele consegue fazer isso tudo sem que você fique perdido, sem que quebre o ritmo. Então esse volume aqui tá show de bola. Realmente conquistando. Além disso, nós temos também a pessoa que descobriu meio que o mistério entre o Shinichi e o Migi, ele tá aqui nesse volume também, é um detetive, e aí a gente vai saber, assim, vai ver as consequências de coisas que aconteceram na vida dele e como ele vai se tornar uma peça fundamental pro que vem a seguir. Então, assim, nesse volume aqui a gente não tem tantas questões filosóficas, não tem tantos questionamentos e tal. Uma coisa que eu venho esquecendo de falar com vocês é que a cada volume sempre tem comentários do autor respondendo a e-mails ou cartas de quando a obra foi lançada lá nos anos 90 e alguma coisa. Então é interessante ver como as pessoas se comportavam durante aquele período, as dúvidas que eles tinham com relação à obra, que eles perguntavam ao autor, ou os comentários que o autor fazia ao responder aquelas pessoas, as coisas que ele falou, por exemplo, olha, isso daqui foi coincidência, isso daqui foi por acaso, eu acho que esse personagem pensa dessa maneira. Ele meio que se tira dos personagens, ele não quer dizer que, ah, então quando o Migi falou que todo mundo tem que morrer, não sou eu o autor falando, é o Migi, sabe? Então tem alguns comentários que ele faz aqui que são excelentes. Muito bom, gostei muito. Eu ia falar de que estou ansioso para ler o próximo, mas eu já li, né? Então não tenho ansiosidade porque eu já li tudo, mas muito bom, muito bom. Então é isso, vídeo curtinho, não tem muito mais o que ficar falando. Não vou ficar fazendo um vídeo grande para falar de um volume que já está mais avançado, porque de resto para eu poder falar teria que dar spoiler e eu não quero. Basicamente é isso, foi assim que termina este vídeo. Não se antes você brilhando, sim, meu jovem, você vai usar os seus dedinhos mágicos e aí vai escrever um comentário bem bacana aí. Ou não, né? Mas você vai escrever um comentário do mesmo jeito e eu estou ansioso para respondê-lo. Beleza? De resto eu fico por aqui, espero que tenha sido útil para vocês. Um beijo, um queijo e até a próxima resenha do Nerd Rider.